Olá, líder! Eu sou Ana Kátia Alves Gonçalves, líder da Mulher Cristã em Missão. Você deseja começar ou recomeçar um trabalho com mulheres na sua igreja? Mas não sabe como? Eu tenho uma dica especial para você. O curso online para mulheres cristãs em missão da UFMTV. Este curso se destina a mulheres que vão liderar outras mulheres na igreja local. O nosso objetivo é alcançar a mulher em cada fase do seu viver, como ser integral, criada e redimida pelo Senhor Jesus Cristo, de modo que ela tenha um olhar para si mesmo e para o outro, com uma ação efetiva no reino de Deus, servindo o rei e o reino. No curso, você aprenderá sobre a organização MCM e seus objetivos, funcionamento da MCM, como começar a organização e muito mais. Não perca tempo. Invista à distância para cuidar daqueles que estão perto. Te espero na plataforma. Esta é a UFMTV, cada vez mais perto de você.